Vamos levar ela pra cá, vamos lá, vamos. A gente pode deixar ela passar mais rápido. Vamos, Jorquina. Vamos, Jorquina. Vamos. Nossa, que demora da Jorquina. Alequina, cadê a Jorquina? Ela vai se atrasar pro primeiro dia de aula. Eu sei, é porque eu coloquei já a roupa nela, ela tava tomando café e agora falou que ia escovar os dentes. Aí eu já saí pra ela ver que tá demorando. Tô esperando aqui agora. Eu acho que ela tá enrolando porque ela tá ansiosa pra voltar às aulas. Ai, até que enfim, filha. Você vai se atrasar. É verdade. Eu acho que eu tô meio enjoada. Enjoada? Enjoada? Ah, mas a Alequina anda com remédio de enjoo aqui, né? É, eu tenho remédio de enjoo. Na verdade é dor de cabeça. Dor de cabeça? Dor de cabeça, eu tenho remédio de dor de cabeça aqui. Na verdade, eu acho que é uma coisa rara. Uma coisa rara? Muita coisa ruim. Muita coisa ruim? O quê? Vem cá. O quê? O quê? O que que tá acontecendo? Acho que a gente tem que levar ela no médico, será? Ela disse que tá sentindo dor em todo canto, é isso? Vamos levar ela no médico, a Alequina. Mas hoje não temos carro. Alguém pode ajudar? Vini Bug. Ah, Vini Bug. Mas a gente vai ir atrapalhar o Vini Bug? Pela saúde da nossa filha. Claro que nós vamos. Tá, então vamos lá. Vamos rápido, vamos. Vamos, vamos, vamos. Segura ela, pudizinho. Eu tô segurando o Vini Bug. Pessoal, o que foi? A Durkina, ela tá passando muito mal e não vai ter como ir para o primeiro dia de aula dela. Ai, filha, o que é que você tá sentindo? Não sei, eu tô meio mal. Eu tô vendo mesmo, ela tá meia pálida. Ela falou que é uma doença rara, que ela tá sentindo enjoo, dor de cabeça, dor de barriga. Vocês têm essas doenças raras? Por isso ela não vai para a aula, eu acho, né? É. Eu acho que eu preciso descansar. Descansar? Eu acho que você precisa ir ao doutor, ir ao médico. Você precisa descansar a gente só hoje, filha. Mas aí, será que não dá para ir para a aula, não? Não, 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 você tá doente, tá? Vamos entrar aqui e a gente tem cuidado dela lá e ver o que é que acontece. Vamos lá, vamos lá. Vamos levar ela lá para cima, vamos. Calma, 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 calma. Oi, Lua. Que isso? A Durkina tá passando muito mal. Durkina, ela é sua cara. Ela é pálida. Ela disse que é uma coisa rara. Na verdade, ela já é branca assim. Não, achei ela pálida não, ela tá normal. É, porque você é mais maluco que ela, né? Olha, ela disse que é uma coisa que acontece no canal. Lua, eu acho melhor pegar ela no braço. Pega as pernas dela, pega as pernas dela. Segura. Vamos levar ela lá para cima, vamos levar ela para a cama. A gente pode deixar ela passar na rua. Jorquinha. Vamos, Jorquinha. Vai. Volta ela aqui, volta ela aqui. Volta ela na cama. Volta ela na cama. Ai, vai, vai. Ai, vai. Devagar. Vamos cobrir. Enrola ela, enrola ela que o frio tá grande. Cobri ela. O frio tá grande. Você tá se sentindo melhor? Não. Não. Isso deve ser uma doença muito grave, hein? Calma, calma, calma. Ai, será? A finidão. Isso é grave, hein? Vocês deram a botana. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Vocês deram alguma comida que ela comeu e vocês passaram mal? Estavam estragados? Não, nada. Porque pelo que eu conheço o Coringa, ele come tudo, né? Bota tudo. Primeira coisa. Tem que pedir a febre dela. Isso é inicial. Pedir a febre. Cadê? Eu também vou trazer remédio, tá? Tá, tá. Tem remédio? Termômetro, isso. Termômetro. Aham. Calma, filha. Vai dar tudo certo. Calma. Ah, quase que eu não acho o que tá passando pra você. Eu tenho um medo aí. Tá bom, hein? É que eu usei isso. Cheguei também. Bota na testa dela. Não, é na testa não. É no suvaco. Ah, tá. No suvaco. Vai. No suvacinho. Isso. Boa. Fica aí. Dá um tempo. E eu também trouxe isso aqui, ó. Remédio? Não. Isso aqui é pra medir o oxigênio no sangue. É a saturação dela. Dá o dedo. Bota o dedo aqui, ó. E ele tem até um dedezinho, ó. Última tecnologia. Fica quieto, joquinha. Não fala nada. Acho que vai dar muito bom para os vilões isso aqui, hein? Depois eu posso emprestar pra vocês. Eu vou querer um dedo. Tá, deixa aí. Agora calma, tem que dar um tempinho pra gente ver se tá tudo certo, tá? Quando apitar, a gente vai saber se tá ferro ou não. Eu acho melhor eu pegar logo um remédio pra ela. Remédio, tá? Remédio. É, remédio. Eu acho que ela não quer remédio, tem que ver primeiro. Quer remédio? Remédio? Eu acho que ela não quer remédio. Mas ela precisa tomar. Mas você tá passando mal, tem que tomar o remédio. É, ela tá estranha. Tá, e aí? Tá tudo certo? Deixa eu ver. Eu acho que tá certo. Deixa eu pegar o remédio. Ah, aqui tá normal. Cadê? Olha, gente. Mas já apareceu aqui, ó. Tá muito boa a saturação dela. Cama, 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 cama. Abra o espaço. Tá boa a saturação? Cama. E o termômetro? Vai ver se você ataca com fêmea. Não tá com fêmea. Mas mesmo assim, eu acho que ela vai ter que tomar o remédio. que ela tá passando mal. É, remédio. Isso é bem forte. Não, remédio não. Eu acho que é só pra se descansar. Não, não, não. Remédio, filha. Remédio, remédio. Olha aqui, ó. Isso aqui é top. Nossa, parece ser bem ruim. Ai, é de comer. Bem ruim, bem ruim, porque remédio é ruim. Não, isso é docinho, é gostoso. É ruim, Vini. Para de enganar a garota. É. Não, remédio não. Vai ter que tomar sim. É, vai ter que tomar o remédio. Você tá doente. Você tomou também? Não, não. Pode tomar. É, só quem tá doente. Porque quem não tá doente, isso vai fazer mal. É, pode tomar, Jorquina. Pode tomar o remédio, filha. Vai. Eu acho que ela tá com vergonha. Vamos ficar de costas pra ela tomar. Eu acho que ela tá com vergonha de tomar. Tá, que coisa. Pode tomar. Remédio. Tá, vai lá. Pode tomar, tá, Jorquina. A gente tá de costas, quando tomar, avisa. Tomou? Pronto. Já tomou? Ótimo, ótimo. Tá bom. Pronto, vai melhorar. Vai melhorar, com certeza, pessoal. Tá, e agora, se ela não melhorar, eu tenho uma solução. O que são? Isso. Injeção tem aqui, a gente pode aplicar no braço. Injeção. É, injeção. Ó, vamos dar uns 10 minutinhos. Se o remédio não fizer efeito, é injeção no hospital. É, injeção. Tá, tá bom. Ela tem que descansar, né? Uns 10 minutos. É, descansa aí, por favor. Tá, 10 minutinhos, tá, e a gente volta pra ver como você tá. Descansa, filha. Qualquer coisa, você chama a gente. É. Ai, vamos lá ver como é que tá a Jorquina. Ai, ela parece... É, você tá melhor, filha? É, tá melhor. Tá melhor, então pode ir pra escola. É, tá melhor. Tá melhor ou não tá melhor? Não tá melhor. Então é melhor pegar a injeção, Vini. Injeção? Aquela bem grandona. Injeção. Vocês acham que vai precisar mesmo? Vai. Para, olha a cara dela, coitada. Tá muito mal, ela acabou de falar. Eu nem queria dar essa injeção dela. Eu quero que o Vini e a Lua dejeção e a minha não gostem de equipe que não tá, gente. Mas nós somos seus pais. Mas eles só fazem bons tios e os tios... Ah, é verdade, é verdade. É, sai, pessoal. Ela quer que a gente dê a injeção dela sozinha, né? Eu não gostei disso não. Eu vou ficar. Coringa, sai fora. Você quer que ela é melhor ou não? Respeita ela. É. Coitada da garota, gente. Na testa. Ai, voou um monte de coisa. Cuidado. É, foi mal. É. Na testa. Injeção na testa. Na testa pega melhor. Eu quero falar uma coisa pra você. Pera, não. Depois dá injeção. Eu quero falar, eu quero falar. Deixa eu dar injeção, depois ela fala. Na verdade. Deixa eu dar injeção, Joaquina. Eu menti. Mentiu? É que eu menti na sua escola. Pera aí, calma, calma, calma. Você não tá doente, meu filho? Explica isso pra gente. Você não tá doente. E aí você me equipe aos pais. Pra não ir pra aula. E agora? E agora eu quero chamar o Coringa e a Lequina aqui, Dona. Não. Porque isso é muito feio. Ou a gente dá injeção nela ainda. Tô brincando. Merecia. É. Não, que coisa feia, Vini. Tem que contar pra Lequina e o Coringa. Não, por favor, não. Não pode fingir que tá doente pra mim. Isso é muito feio, Joaquina. A gente conversa com eles direitinho. Mas você não pode fazer isso. É muito feio mentir pra não ir pra aula dizendo que tá doente. Tem tanta gente doente aí. É verdade. Tá. Vou chamar eles e você vai falar a verdade pra eles. Quem vai falar é você. É. Nem eu, nem a Lua. Vai lá, Vini. Chama eles. E a injeção vai dar ou não? Não, né, Vini? Eu não preciso mais. Tá. Ai. Olha aquele Coringa. Não lembro aqui. Não é, Joaquina. Coragem. Vem o cabelo. Vem o cabelo. Chegamos. E aí, já deu a injeção? Tá melhor? Tá bem melhor. Tá melhor? Não, acho que eu não tô melhor, não. Tá melhor sim. Tá melhor sim. Eu pensei que a injeção era da boa. É, ué. Não é da boa, não é injeção? Injeção. Conta eles que você tá melhor sim. Já devia tá melhor. Tomou uma injeção. O que foi, filha? Pode contar. Não é que eu menti. Não é que eu menti. Eu não cheguei pra aula. Eu não acredito. Você mentiu pros seus pais. Você vai ficar de castigo. Ai, Codizinho, calma. Mas por que você fez isso, Joaquina? Eu não quero ir pra aula. Que coisa feia. Parece até que puxou o pai. Quer dizer, parece até que... O Coringa errado deve ter feito isso. Eu já fiz isso na minha infância. Mas isso é errado. Isso é feio. E eu nunca mais faço. Não pode fazer isso. É que ele vai lá pra aula. É que ele vai lá pra aula. É errado. Mentei para os pais. Não ir para a aula. É muito errado isso. E ainda fingi que tá doente. É, eu falava isso pros meus pais. Deixando os adultos preocupados. É, eu falava isso pros meus pais. Todos os dias. Quando não, eu ia. Mas também não ia pra escola. Mas não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não, não pode fazer isso. Tá explicado o que ela ia fazer. Eu chorei, Joaquina. Pensava que você estava com uma doença rara. Eu também. Ainda dá tempo da Joaquina ir pro colégio. É, dá tempo. É, dá pra pegar a segunda aula. Pois é, vamos. Ela chega atrasada e eu converso com a própria escola. Ela chega atrasada e ela vai levar uma bronca da diretora. Gente, muito obrigada pela paciência, tá? Tá certo. Nós vamos levar a Joaquina agora pra escola. Eu posso levar vocês do carro pra ela. Eu vou trair mais rápido, é verdade. Vamos lá, vamos lá. Caralho, mas Joaquina não gosta de ir pra aula, hein? Não sabia que ela ia fazer. Acho que ela puxou o pai mesmo. Puxou a colina. É, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.